A gente começa o Balanço Geral falando sobre um triplo homicídio. Olha só, triplo homicídio registrado na região do Vale do Mucuri. Ainda é desconhecido o motivo que levou um homem a matar três pessoas, entre elas, duas mulheres afacadas. Que coisa! A ação criminosa foi registrada durante um evento realizado na cidade de Ataleia. O repórter Fantoni Peço, ao vivo, traz os detalhes. Fantoni Peço, triplo homicídio em Ataleia. Bom dia para você. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos. Boa semana para você que nos acompanha pelo Balanço Geral. Saulo, é realmente uma situação inédita esse ano, um triplo homicídio. Aconteceu no distrito de Tipiti, aproximadamente 70 quilômetros de Ataleia. Só para você ter uma ideia da distância, Saulo. Tipiti está muito próximo da divisa de Minas com o Espírito Santo. E é justamente essa proximidade que pode ter facilitado a fuga do suspeito para o Espírito Santo. As equipes da Polícia Militar estão na divisa dos dois estados, tentando fazer levantamentos, buscar informações. A Polícia do Espírito Santo também foi acionada para fazer buscas ao suspeito desse triplo homicídio. A história aconteceu por conta de um desentendimento entre o suspeito e a vítima. As possibilidades mais evidentes é de um crime passional ou por ciúmes. Isso porque a vítima, segundo informações, tinha um relacionamento com a atual companheira do suspeito. E por conta desse relacionamento entre as duas pessoas, entre o homem e a mulher, surgiram comentários na comunidade. E há uma outra possibilidade, que não é descartada a polícia, não descarta outras possibilidades, mas há uma possibilidade de que as duas vítimas, as duas mulheres de 34 e 48 anos, tivessem feito algum comentário a respeito justamente desse relacionamento do homem assassinado com a mulher do suspeito de ter cometido o crime. Deu para entender? Então, aí, durante uma festa que foi denominada Festa dos Amigos, olha que ironia, Saulo Bernardo, Festa dos Amigos, O cidadão, armado com uma faca, golpeou as duas mulheres e, em seguida, o homem. No caso do homem, só os golpes de faca, segundo informações, já seriam suficientes para tirar a vida dele. Mas o que ele fez? Ele estava tão revoltado com a situação, o Nicoméus gosta de usar esse termo, né? Animus necante. Ele ainda foi em casa, apanhou uma arma polveira e ainda efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que já estava em defesa, sem reação nenhuma ao solo. Em seguida, o cidadão fugiu. E aí, a polícia foi acionada, mas até que chega até o distrito que começa a fazer os levantamentos, é muito longe. Então, agora, a Polícia Militar de Minas, do Espírito Santo, fazem ações conjuntas para tentar localizar esse cidadão. Enquanto isso, a Polícia Civil inicia hoje um inquérito para apurar as responsabilidades e apurar se é realmente essa a única versão ou se existem outras possibilidades para que essa pessoa tenha tirado a vida de três outras, um homem e duas mulheres. Saulo, então, vamos colocar o Curió para cantar? Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante. A sua identidade, não. Ajude a polícia a localizar esse cidadão para que ele seja preso e possa responder por esse triplo homicídio. Saulo. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. E esclarecer, e esclarecer por que fez tudo isso, né? Que coisa! Matar três pessoas, um homem e duas mulheres. Mas que violência é essa? Acabou o respeito? Acabou o amor um pelas outras? Que situação! Segunda-feira, em plena segunda-feira, a gente começar esse jornal com essa notícia de triplo homicídio é de doer. É de doer. É de rasgar o coração da gente. A violência está demais. Demais! Demais!